Salve, Loucos! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Já quero falar pra você que não é um inscrito, se inscreva no canal, deixa o like. Todo vídeo eu peço isso, que isso é importante, sim, nos ajuda muito, tá? Vamos bater logo aí 40 mil inscritos, fechou? Loucos, seguinte, eu tenho soltado alguns vídeos aqui no canal sobre kits para técnico, né? Soltamos o kit GPI, soltamos o kit ferramental e agora a gente tem mais um kit aqui para o instalador, né? É um kitzinho bem completo, dentro dessa maletinha aqui da Easy 4 Link. Quem nos enviou essa maleta foi a galera da TechY, então já quero agradecer a todo mundo da TechY por ter nos enviado essa maletinha aqui para fazer o unboxing para vocês, tá? É uma maleta bem completa, eu vou fazer bem detalhado, kit por kit, ferramenta por ferramenta que tem aqui dentro, tá? Então vamos lá para o unboxing, galera. Quero agradecer a galera da TechY pelo envio da mala, tá? Vamos abrir aqui. Pelo que eu vejo aqui já é uma mala bem completa, tem power meter, tem alicate de decapá, tem alicate de clipagem, eu não sei o que tem aqui, tem uma bolsinha lacrada aqui, tem clivador, tem tesoura, pelo que eu vi aqui tem um kit completo para quem mexe com RJ45 com cabo TP e para quem mexe com fibra, né? Vamos lá tirar item por item da caixa aqui. Tirar os maiores, né? Power meter, lacradinho aqui, ó. Não vou tirar do plástico, não. Ah, vai. Vamos aqui, né? Fazer o quê? Vamos rasgar. Unboxing é isso, né? Vou mostrar aqui na super câmera também, ó. Power meter, tá? Beleza. Vou pôr aqui, vou pôr aqui pro lado aqui. Alicate de decapá fibra. Vamos tirar tudo do plástico aqui, ó. Super câmera. Alicatezinho aqui de decapá fibra. Clivador. Olha aqui o clivadorzinho. Clivador. Olha a super câmera, ó. Clivadorzinho. Um cestinho aqui, que eu acho que é pra guardar a sujeira do clivador, das fibras que caem quando a gente cliva. Acredito que não. É isso mesmo. Deixa eu ver onde encaixa aqui. Ah, ela é parafusadinha aqui, ó. Ela é parafusadinha aqui na lateralzinha aqui e tal, ó. Tudo é ajeitadinho. Mas eu ajeito pra vocês, tá? Vamos lá. Temos aqui um sangrador, tá? Sangrador de tubo luz. Sangradorzinho, ó. Super câmera aqui. Sangradorzinho de tubo luz. O que é isso daqui? Aqui é uma cinta. Eu acredito que é pra carregar a mala. No final aqui a gente... É pra carregar a mala mesmo, ó. Aqui, ó. Uma cinta pra gente poder carregar a mala mais confortável. Aqui um decapadorzinho de cabo drop. Ó, tudo novo. Como vocês estão vendo, ele tá tirando tudo do plástico, né? Um decapadorzinho de cabo drop. Se abre o cabo drop aqui, apertou, pum. Decapou. Tá? Pelo que parece, o kit de fibra tá aqui embaixo aqui, né? Tudo aqui na parte de baixo. Caneta ótica. Caneta identificadora de falhas, né? Ó, caneta, aquele laser vermelho, que todo mundo já conhece. Laserzinho vermelho. Aqui tem um potinho pra acomodar o álcool isopropílico. Deixa eu tentar tirar ele aqui. Vai sair. Deixa eu tirar esse negócio aqui primeiro, depois eu tenho que tirar ele. Aqui tem um potinho aqui que dá pra acomodar os tubetes aqui, dá pra guardar alguns tubetes. Mas já vem algumas coisas aqui dentro. Vem uma chavinha, acredito que seja do clivador. A cabecinha do power meter, pra você conectar a fibra. Aqui, ó, a cabecinha aqui do power meter. Vem alguns cotonetes pra você fazer a limpeza do seu equipamento. E também um medidorzinho aqui, pra você usar na hora de fazer o seu conector. Tá bom? Vamos fechar aqui. Tô aqui do ladinho. E o potinho vai sair. Aqui, o potinho sair. Esse potinho aqui pra você acomodar o álcool isopropílico, né? Ó, bota aqui o álcool isopropílico pra você fazer a limpeza da sua fibra. Isso é bem legal. Tem uma chave aqui também, pra você travar a sua mala. É da mala essa chave? É da mala. Você trava a sua mala com essa chavinha aqui. Parte de baixo, completa, retirada, ó. Super câmera. Parte de baixo, praticamente, foi em fibra, né? 100% fibra. Agora vamos ver o que tem aqui na parte de cima. Tem mais coisa aqui na parte de cima. O que que é isso? Uma bolsinha vazia. Ó, uma bolsinha vazia. Acredito que essa bolsinha aqui é pra guardar isso daqui, ó. Se liga. A caneta. Olha aí. É pra isso mesmo, ó. Bolsinha é pra você guardar a sua caneta ótica. E aqui, você pode passar ela no seu cinto, né? Então ela fica aqui no cinto. Se precisar tirar e tal, tiver em cima do poste, né? O que mais tem aqui? Uma tesoura. Tinão. Uma tesoura. Uma tesoura. Deixa eu ver aqui. É, sim, galera. É uma tesoura especial para Kevlin. Tá? Pra você... Sabe aquele fiozinho... Fiozinho não. Sabe aquela malha que protege a fibra amarelinha? Então, ó... Com essa daqui... Essa é a tesoura... Essa é a tesoura correta pra você usar pra fazer o corte daquela malha. Tá bom? Olha aqui, ó. O Kevlin. Tá? Essa é a tesoura correta. Pra quem não sabe o que é Kevlin, é aquele fio amarelo... Aquele fio não. É aquela malha amarela que vem nos cabos de fibra. Não vem no drop, né? Mas geralmente vem nos cabos de 12 pra cima, de 6 pra cima aí. Tem essa proteção. E essa mesma malha é utilizada em colete. Na prova de bala. Tá? Então, por isso essa tesoura correta aqui. Paninhos aqui. Deixa eu ver. Acho que é pra... Pôr no álcool isopropílico. Ó. É esse mesmo. Aqui, ó. É. Já vem sem o álcool. Aí você faz o seguinte. Colocou aqui o seu álcool isopropílico. Ó. Apertou, ó. Apertou. Saiu. Aí você... Faz a limpeza da sua fibra. Mais uma bolsinha aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Um manual. E aquele gelzinho. Pra não deixar dar mofo. Né? Vamos ver esse manual aqui. Não sei pra que que é essa bolsa. Clivador. Manual do clivador aqui, ó. Super câmera. Manual do clivador. Então, nosso clivador... Ele vai... Deixa eu tirar aqui o manual. Nosso clivador, ele vai dentro dessa bolsinha. Olha só que legal. Vou acomodar ele aqui, ó. Nosso clivador... Ele pode ficar tranquilamente... Aqui na bolsinha. Você pode... Acomodar no cinto também. Né? Tá. Legal. Alicate de crimpagem. RJ4P5 e RJ11. Aqui, ó. Alicatezinho de crimpagem. RJ45 e RJ11. E, por último... Por último... Mala vazia, vazia, vazia. É completa, né? Pelo que eu vi aqui, no kit de fibra... Pra você que faz instalação... É completo. Você vai fazer o conector... Vai fazer a medição... Né? Pra ver se o sinal tá ok. Ou se você tiver indo... Identificar alguma falha... Né? Tem a caneta laser... Se você for mexer com um cabo maior do que drop... Tem a tesoura aqui... Pra você fazer o corte do Kevlar... O que mais? Se você for decapar um tubo luz... Que às vezes a gente vai fazer uma instalação... Precisa decapar o tubo luz... Tem também o estandeirador... Decapadorzinho aqui do drop... Então... Pra fibra é completa. Né? Pra você fazer uma instalação... Até mesmo a manutenção... Tá bem completa. E também... Tem um detalhe aqui... O alicate RJ45... Né? Às vezes o cliente fala assim... Meu... É... Eu preciso... Eu quero que puxe um cabo daqui ali... Às vezes você tem um cabo RJ45... Que quer fazer... Ó... Já vem também o alicate... E... Que é isso? Na bolsinha... Ah! O testador de cabos... Se liga... Aqui ó... Testadorzinho de cabo... Deixa eu botar na super câmera... De RJ45... RJ11... USB... E... De CATV também... Certo? Certo? Coaxial, né? Testadorzinho de cabo coaxial também... Olha aqui... É bem simples... Tirou aqui ó... É... Vamos fazer o teste aqui já? Deixa eu pegar um cabinho... Pedir pra minha produção me ajudar aqui... Ele vai me entregar aqui um cabinho... E a gente já vai testar aqui fora... Aí... Ó... Vou mostrar como é que funciona aqui... Esse testador de cabo... Obrigado! Ó... Colugou aqui... Colugou aqui... Tá? Vou aproximar aqui câmera, por favor... Mostrar pra galera... Ó... Testador de cabo aí... RJ45... A gente remove essa parte... Removemos... Esse aqui pode ir em qualquer... Em qualquer ponta... E a gente pluga essa outra aqui no equipamento... E ó... Pass! Dá pra pegar aqui? Fica pegado... Tá passando... Aqui a gente tem vários tipos aqui... Ó... Esse... Não sabe os pronúncios corretos em inglês... Mas aqui se tivesse algum erro... Se tivesse invertido... Se tivesse alguma ponta aberta... Aqui iria acusar... Ó... Então esse testador de cabo... É bem legal... Pra você que... Pra você que trabalha... Com o Packpon... Com instalação de RJ... Aí... Com... Com... Com cabos UTP... Tem muito provedor... Tem rede de Packpon... Então isso é bem legal também... Você pode deixar... Isso daqui na casa do cliente... Ou até mesmo no poste lá... Pra testar o cabo... E... E... Se você deixar no poste... Você entra com isso aqui na casa do cliente... Testou... Opa... O cabo tá ok... Tá? Pra você testar legal o seu cabo aí... Então é isso galera... É isso que vem... Dentro da malinha aqui da Easy4Link... Vem o kit completo... Pra... Pra manutenção em fibra... Instalação também... E... Pra RJ45 aí... Vem o testador de cabos... E... O alicate de clipagem... Agradeço mais uma vez... A galera da TecY... Tá? Precisa de uma malinha dessa... Eu vou deixar o link na descrição... Desse vídeo aqui... Já vai direto pro site lá... É isso loucos... Urte o vídeo... Deixa o like... Se inscreve no canal mais uma vez... Que isso é muito importante... Isso nos ajuda muito... Se você não viu... Os outros vídeos... Do kit ferramental... E do kit de EPI... Vou deixar o link também... Na descrição desse vídeo aqui... Tá? Esse... Eu falei que vou fazer o vídeo... Do passo a passo... Do zero... De como montar o seu provedor de internet... Pra você fazer a montagem... Do seu provedor de internet... Você vai precisar... Desses kits aqui... Por isso que primeiro... Eu tô soltando esses vídeos aqui... Beleza? Ó... Vou mostrar o hack aqui... Ó... Nosso hack aqui já tá... Já mostrei umas 15 vezes... Mas vou mostrar mais uma vez... Já tá praticamente aqui... Completo... Pra gente iniciar as gravações do vídeo... De como montar o seu provedor do zero... É isso... Fechou o logos? Deixa o like... Se inscreve no canal... Um beijo... E um abraço... No coração... De cada um de vocês... Falou!